Música Os parlamentares discutiram nesta terça-feira o projeto da deputada Marta Rocha que determina que as associações portuguesas situadas no Rio de Janeiro e a imprensa oficial do Estado devem divulgar o programa Portugal no Coração O programa tem como objetivo custear a viagem para Portugal de portugueses que vivem no Brasil e que por razões econômicas não conseguem visitar os familiares no país de origem O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei A cirurgia de esplante mamário que consiste na retirada de prótese mamária de silicone pode ser considerada cirurgia reparadora em todos os casos em que ocorram complicações doenças ou efeitos adversos provocados pelo implante Com isso, o procedimento passa a ser coberto pelos planos de saúde e pelo SUS O projeto do deputado Carlos Mink recebeu seis emendas e vai ser analisado pelas comissões Milhões de mulheres no Brasil e no mundo inteiro fazem implantes mamários estéticos O que pouca gente sabe é que vários desses implantes geram problemas terríveis, material químico intoxica, não todas, mas várias mulheres e problemas sérios, neurológicos, físicos, infecções afetam a saúde E na hora de fazer o explante, que é retirar, dizem não é estético Mas como estético? A mulher está intoxicada Então a nossa lei diz que isso tem que ser bancado pelo SUS Pode ser criada no Rio uma campanha para conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo eletrônico A proposta do deputado Daniel Librelon foi aprovada e segue agora para sanção ou veto do governador O Rio pode ter uma política estadual de atenção, acompanhamento e tratamento de pessoas com traqueostomia Que é uma abertura na traqueia feita por procedimento cirúrgico A política tem como objetivos desenvolver ações de promoção de qualidade de vida aos pacientes Organizar todos os níveis de atenção com assistência multiprofissional E promover a formação permanente dos profissionais O projeto do deputado Rodrigo Bacelar recebeu uma emenda e saiu da pauta Empresas dos setores de comércio e prestação de serviços podem ser obrigadas a emitir notas fiscais Com o nome fantasia do estabelecimento A proposta do deputado Pedro Brazão tem o objetivo de facilitar a identificação das compras Nas faturas e notas dos consumidores O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador Os órgãos da administração pública que atuam no acolhimento de mulheres vítimas de violência Devem contar com pelo menos um intérprete de Libras para o atendimento a mulheres surdas A proposta da deputada Dani Monteiro e do deputado Valdeque Carneiro Altera a lei de 2001 que já garante direitos a pessoas surdas no atendimento em repartições públicas O texto aprovado vai ser analisado pelo governador Para aperfeiçoar uma lei que já está em vigor nós apresentamos esse projeto Essa lei original já tem até a minha participação Mas agora com a deputada Dani Monteiro nós enfocamos especificamente o aspecto da proficiência em Libras Por parte dos agentes públicos que vão acolher, vão lidar, enfim, de alguma maneira vão interagir Com as mulheres surdas vítimas de violência É um fator de inclusão e é um fator de amenização das condições já muito adversas Que elas enfrentam pela violência em si mesma e pela dificuldade de expressar as circunstâncias As condições em que elas foram, enfim, agredidas, violentadas, enfim, voladas de alguma forma Pode ser criada na LERJ uma comissão parlamentar de inquérito Para investigar o crescimento da dívida pública do Estado O pedido foi feito pelo presidente da casa, deputado André Siciliano Segundo dados da Secretaria de Fazenda do Estado A dívida do Rio de Janeiro é da ordem de 183 bilhões de reais A comissão deve ter sete membros e deve durar 90 dias, podendo ser prorrogada Com a aprovação da nova Constituição do Estado do Rio de Janeiro Tem um dispositivo que obrigava a fazer uma auditoria da dívida pública Através de uma comissão, com os poderes de uma comissão parlamentar de inquérito Então isso nunca foi feito Agora nós sabemos que em 99, 99, foi consolidada a dívida e foi feito um acordo no governo Fernando Henrique Cardoso Segundo alguns técnicos, no momento da consolidação, possivelmente confessaram mais 5 bilhões de reais Se você retornar a 99, 5 bilhões, quanto disso não é hoje? Essa dívida vem sendo corrigida, muitas vezes por taxas de juros extorsivos Como já foi pela TJLP Então o que nós estamos verificando é que essa dívida pode ter no seu cálculo algumas discrepâncias Que seja por algumas dívidas, que a dívida total é somatória de um monte de pequenas dívidas Tem algumas dívidas que já eram finitas e tem outras com juros superestimados Então para a tranquilidade de todos, é muito importante que ela seja auditada Faculdades públicas e particulares do Rio podem ser obrigadas a viabilizar vagas de estágio para os alunos Sempre que o estágio for exigido para a finalização do curso As vagas devem ser de preferência na região onde o aluno estuda, evitando deslocamentos para outras cidades A regra vale também para escolas de ensino médio, profissionalizantes e de educação especial O projeto do deputado Márcio Canella recebeu quatro emendas e vai ser analisado pelas comissões E as parlamentares que participaram da CPI do Feminicídio propõem a criação de um programa de formação Para enfrentamento da violência contra as estudantes O programa tem como público-alvo professores e corpo funcional do sistema estadual de educação E tem como objetivo preparar esses profissionais para reconhecer casos de alunas, crianças e adolescentes Que estejam sofrendo violência que possa ser enquadrada na Lei Maria da Penha O projeto recebeu dez emendas e retorna às comissões O projeto do deputado Márcio Canella 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 O projeto do deputado Márcio Canella